E eu tô começando a não gostar do personagem do Negan, yeah Então, maluco, o 15º episódio de The Walking Dead saiu e com ele nós tivemos algumas coisas, retornos a alguns lugares Primeiramente nós temos que ver que a Sasha foi capturada, logicamente, porque ela não morreu As coisas realmente não foram muito explicadas de uma maneira convincente, pelo menos pra mim Uma das coisas que me deixaram meio irritado com esse episódio foi simplesmente o fato de que parece que o Negan não é um personagem muito bem escrito Onde ele não é constante em nada, ele simplesmente é alguém aleatório, um agente do caos, por simplesmente ser um agente do caos Que não é um agente do caos de maneira nenhuma, porque ele tem os seus princípios Desturpados sim, mas princípios O que seria basicamente, bem, você não pode estuprar essa mulher Mas o que eu faço, que seria basicamente a mesma coisa com o meu harem É legal, tá bem, mas você não Se eu quisesse, tudo bem Mas as regras É certamente um personagem que é interessante Ou simplesmente mega falho e escrito de uma maneira terrivelmente tosca A outra coisa que aconteceu foi a parte do Gregory E a coisa que tá acontecendo que seria Bem, vamos matar o Gregory uma hora ou outra Ou ele vai se redimir de alguma maneira Mas no final, eu acho que ele vai morrer Tomara que ele morra Entendeu? Porque ele, apesar de ser um personagem que tem o seu valor Entendeu? Pra você questionar certas coisas Ele é meio inútil Quando a Maggie chegou naquela comunidade Ele simplesmente se tornou algo que não precisa mais existir E todas as coisas que ele vem fazendo é justamente pra dizer É, eu sou obsoleto E é isso aí Eu devia estar morto Há muito tempo atrás A não ser que aconteça uma grande, sabe, revelação e tal Em que o Gregory mata a Maggie Eu não sei, talvez Eles voltaram pra aquela comunidade só de mulheres lá no litoral E pegaram todas as armas delas Assim, deixaram elas completamente indefesas Você pode levar pelo fato de que, bem, você só com facas mesmo Pode ir lá e matar os zumbis E aquele evento que aconteceu Onde teve aquele cargueiro Que desembarcou um bocado de zumbis Na comunidade foi um evento aleatório E o roteirismo puro pra dar alguma justificativa Pra que existisse uma união entre os grupos lá E as coisas fossem mais rápidas na questão de uma ligação entre eles Porque, se não, iria ser um impasse E aquela velha ia acabar morrendo E essa é uma das coisas que acontecem bastante em The Walking Dead Coisas realmente acontecem de maneira muito conveniente À medida que a história progride Você percebe que as coisas realmente acontecem de uma forma conveniente demais Fazendo com que a questão de pensar em um roteiro E pensar em uma solução inteligente pra certo problema Não existe mais Só que você fica com o drama puro Que a série faz isso de maneira muito boa, muito bem e tal Mas só isso A questão de resolução de problemas E como certas coisas são feitas Parece meio preguiçoso É isso que eu quero dizer O Eldin Algo interessante que foi feito com o personagem dele É que ele tá fumigando mesmo Tipo, ele é um sobrevivente E você não pode muito julgar ele por causa disso Ele simplesmente foi onde a maré tá levando ele Isso faz com que a lealdade dele seja mega questionável Sim, ele tem a possibilidade de morrer pela mão De algum dos outros sobreviventes De outros grupos no meio do tiroteio e tudo mais Ser atacado por zumbis e morrer Sim Fazia diferença Ou faria diferença Caso ele morresse como personagem Grande impacto na série nenhum Na verdade, talvez Fosse uma coisa bem interessante Pra você diminuir a quantidade de personagens Que estão atualmente na série Em questão de desenvolvimento de personagem E como a série está fazendo isso Eu acho que até agora tá muito bem Questão de ação Muitas coisas não acontecem durante os episódios Eu acho que ela ficou grande demais E as pessoas que estão encarregadas do roteiro da série Não conseguem dar essa sensação de uma coisa grande acontecendo Simplesmente parece que são pedaços de cenas aleatórias Que poderiam estar em qualquer ordem A não ser em momentos chaves Porque você poderia pegar esse episódio, por exemplo E simplesmente mudar a ordem de certas coisas dentro do episódio E não iria fazer diferença nenhuma Bem, esse episódio foi mais ou menos legal O próximo episódio talvez seja algo mais interessante E The Walking Dead está morrendo aos poucos Na minha opinião É só isso E bem, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui Pra lugar de vestidos contra ele e tudo mais E também comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio Se inscreva no canal E acesse o site Multiverso Geek Na descrição do vídeo E aí E aí E aí E aí